Música Boa noite, está no ar o programa Plantar para Crescer É uma satisfação estar aqui nos estúdios da Vale TV Novo Hamburgo No canal 14 da NET Vocês também podem nos assistir ou compartilhar nas redes sociais o link Vale Play TV Vale Play TV Nós temos um assunto muito curioso para tratarmos nestas terças-feiras que eu estarei aqui A partir de hoje, todas as terças-feiras nós estaremos aqui, às vezes ao vivo, às vezes direto de Lomba Grande Via canal gravado e às vezes então pelos mais diversos lugares da nossa querida Novo Hamburgo Este projeto é um grande projeto, grande não que ele é muito grande, eu digo, são várias partes E uma destas partes nós estamos participando através deste programa que é o canal de comunicação Nós temos a comunicação deste programa A nossa participação neste projeto surgiu há mais de meio ano atrás Quando nós nos deparamos com a situação da merenda escolar de Novo Hamburgo Nós descobrimos que Por lei nós teríamos 30% que deve ser comprado aqui no nosso município, dos agricultores aqui da nossa Lomba Grande Ao consultar alguns números nós vimos que nem sempre esse valor é cumprido Ou às vezes uma parte dele é destinada à merenda escolar Então nós pensamos, se nós estamos precisando de empregos na nossa cidade Nós temos a nossa Lomba Grande, que é o nosso maior bairro Nós temos terras disponíveis Nós temos mão de obra local qualificada, sim, a nossa história é agrícola Nós temos uma história, são mais ou menos 10 mil pessoas que moram na Lomba Grande E a Lomba Grande tem dois terços do tamanho da nossa cidade Por que não, então, plantarmos aqui, local, produto local, com qualidade E levar para as nossas escolas, que são em torno de 86 escolas municipais Esse alimento local e saudável Fomos falar, então, com a senhora prefeita Fátima Dauti sobre a possibilidade Fomos buscar um auxílio com ela Ela achou a ideia interessante e já logo falou Nós temos um projeto da agroindústria De reformarmos a agroindústria que temos aqui Isso seria legal, porque então nós temos a agroindústria que está sendo elaborada E esse projeto pode, então, somar nessa agroindústria Produzir alimentos aqui, frutas e tudo mais Levar para a agroindústria, beneficiar uma boa parte E entregar junto com as alfaces, com as rúculas e tudo mais Que foram entregues na merenda escolar O alimento processado, suco, geleia, seja o que for Então já tivemos um primeiro belo passo Ok Fomos na Câmara de Vereadores Eu como um cidadão, eu sou de Novo Hamburgo Então eu fui na Câmara de Vereadores Tive o prazer de poder falar na tribuna Todo cidadão tem direito de se manifestar Diante da aprovação de todos Vamos lá falar, então E aí eu me apavorei, porque eu já falo aqui na Vale TV Há muitos anos, antes nós falávamos no canal 20 da NET Antes eu trabalhava de repórter na rádio ABC do Grupo Sinos Mas aquele microfone me deixou um pouco intimidado Mas como o projeto é muito bom E eu já sou, digamos assim, agricultor há 20 anos Eu fiquei satisfeito, sim, consegui falar de uma forma tranquila Sobre o tema Agricultura Falamos na Câmara de Vereadores Todos os vereadores foram favoráveis a este projeto Claro que sim Nós falamos sobre isso Nós queremos gerar mais empregos na nossa cidade Temos agroindústria que está sendo feita Nós temos a terra, tudo certo Então fizemos este, digamos assim, essa aliança Embora este projeto não tenha nenhum partido político Este projeto não tem nenhuma Este projeto não tem dono Este projeto é de todos nós O projeto As partes que nós estamos trabalhando, sim Nós temos os agricultores que vão ser ouvidos Vão ser convidados, então, a participarem deste projeto Nós já temos o Sítio Pé na Terra Que depois nós vamos trazer a matéria com o Newton Alano Que já trabalha neste meio há 30 anos Já há mais de 30 anos Muitas pessoas aqui de Novo Hamburgo já conhecem o Newton Alano Com o Sítio Pé na Terra Hoje eles têm a imersão de inglês Eles têm lá o sistema do Pé na Terra Tem também a cooperativa Pé na Terra Que já é um exemplo a ser seguido Nós temos que seguir as coisas que estão dando certo E nós já temos uma agroindústria aqui que dá certo Então como nós vamos ter agora uma outra agroindústria municipal Nada mais justo e mais correto Do que nós irmos nos aconselhar lá no Pé na Terra Com esse pessoal que já trabalha há mais ou menos 30 anos na sua cooperativa Eu tenho uma cola aqui, né? Porque como eu sou muito tagarela eu vou me perdendo Então vamos lá Vamos, vou tomar um golinho antes Nós temos então esses 14 mil hectares disponíveis em Lomba Grande Nesses 14 mil hectares, mais ou menos Não são números oficiais, exatos São aproximados Novo Hamburgo tem em torno de 7 mil hectares Lomba Grande tem em torno de 14 mil hectares Se nós fizermos pequenos sistemas de agricultura familiar Nós teremos sim a condição de fornecer toda a merenda escolar Dos 30% esse garantido por lei E também podemos chegar a toda a produção da nossa merenda escolar O projeto inicial seria esse primeiro passo Nós vamos falar sobre o projeto Nós vamos falar sobre a agroindústria E nós vamos começar daqui a um tempo As primeiras plantações para essa agroindústria Com pessoas que queiram participar O Sítio Pé na Terra já é o nosso parceiro Já, digamos assim, é o nosso primeiro local deste plantio Mas a ação é um pouco maior Nós temos a ação 2024 Plantar para Crescer Nós temos assim uma estimativa que até 2024 Quando nós estivermos comemorando os 200 anos da colonização alemã Da nossa região Nós temos a capacidade Nós temos a possibilidade De estarmos produzindo toda a merenda escolar de Novo Hamburgo Boa parte da merenda escolar das cidades do nosso entorno Boa parte da merenda escolar de Sapucai, Esteio, Canoa, São Leopoldo E quem sabe Porto Alegre Sim, a lei diz O município deve comprar do próprio município Se não tiver, compra do município ao lado E assim sucessivamente Então Porto Alegre está ao nosso lado Perto da nossa cidade Tendo essa possibilidade Nós queremos então Até 2024 estar produzindo Bastante alimento na nossa região Saudável, com mão de obra local Com qualidade da nossa Querida Lomba Grande Eu preciso lembrar sobre o nosso histórico Da colonização alemã Quando os colonos aqui chegaram Há quase 200 anos Novo Hamburgo não existia Foram abertas então as picadas Como a gente fala E as famílias aqui se estabeleceram Começaram a plantar Trouxeram muito conhecimento da Alemanha E daí veio o nosso termo colono Ser colono Então nós já temos um histórico legal De agricultura Um histórico bonito de agricultura Depois a cidade começou a se desenvolver Lá pelas tantas então Seu Pedro Adams começou a falar Sobre sapato Vamos fazer sapato em Novo Hamburgo Eu pergunto a vocês Na época Fazer sapato em Novo Hamburgo Será que alguém pensou Que um dia os nossos sapatos Iriam parar nas vitrines de Nova York? Talvez se alguém falasse sobre isso Eles iam dizer Essa pessoa está completamente maluca E os nossos sapatos estão Por todo o mundo Infelizmente Tivemos uma mudança de mercado Mas tudo tem um começo Meio fim Então nós temos que nos dar conta disso Agora veio a possibilidade De nós voltarmos a sermos colonos Sim Mas não do termo pejorativo Porque na nossa região A gente lembra na escola Quando a pessoa caminhava ligeiro Ah, está indo com pressa Vai para a roça Virou um termo um pouco Não muito legal Ser colono Ah, o cara é um baita de um colono Infelizmente Ainda tem um pouco desse tom Pejorativo Não é muito legal Então nós queremos resgatar As nossas origens De agricultura Nós temos agora Eu quero chamar a matéria Eu só estou controlando o tempo aqui Porque hoje eu não tenho Ninguém na minha parceria Eu que já participo Às vezes do Estação Hamburgo Participo às vezes Do programa Aurélio Decker Repórter Então Estando aqui sozinho hoje Mas na companhia dos Raros e amados telespectadores Eu fico muito feliz De trazer essa notícia E este talvez seja O primeiro programa Agrícola Ou o primeiro programa Sobre agricultura Da nossa cidade Pelo menos que eu me lembre Eu não me lembro Que existia um outro programa Então Se for o primeiro Que legal Vamos falar sobre isso Nós temos aqui então A matéria Que eu vou chamar Aqui é o meu retorno Preciso olhar lá Vamos chamar a matéria então Do Newton Alano Lá no sítio Pé na Terra Vamos ver se Ela está aí Por favor Bombeirindos apresenta Gente que faz Vale dos Sinos Rio Grande do Sul No sítio Pé na Terra A vida brota De cada pedaço de chão Num solo que há alguns anos Estava praticamente morto Eu me sinto muito gratificado Até Às vezes emocionado Até Quando eu vejo A cor do verde Que muda Eu sempre tenho essa emoção De ver o verde Que não era verde Agora é verde O homem que trouxe o verde De volta Newton Alano É um ex-advogado Que não entendia Nada de agricultura Mas ele sempre Viu a vida Como um desafio Eu cresci Ouvindo os adultos Falar Que o ideal É uma coisa Que quando a gente Amadurece A gente Abandona Então uma coisa Sempre me perseguia Eu me lembro Escuta Eu estou me esquecendo De meus ideais Eu não vou ser como os outros Não vou esquecer De meus ideais Newton é daquela geração Que um dia sonhou Mudar o mundo Ele se tornou advogado Depois sócio De uma empresa De exportação Ficou rico A minha consciência Ficava me cutucando Dizendo assim Ei O que tu está fazendo Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro E o resto E o planeta Vai morrer O que tu está fazendo Há cinco anos Ele se mudou Para o vale A terra Já não produzia Mais nada Depois de séculos De plantio Todo mundo fala Comentar Pô Newton Virou hippie Tá Tá louco Total Newton foi estudar Agronomia Pesquisou os caminhos Para fazer Renascer a terra Os agricultores daqui Que viviam Nesse solo Aqui Nesse tipo de solo Aqui Eles simplesmente Abandonaram ele Porque a agricultura Já era impraticável Hoje Dez famílias Vivem da fartura Do sítio Pé na terra E o que elas Produzem Dá até Para alimentar Mais gente Os que chegaram Como empregados Agora também São donos Newton Transformou Suas terras Numa cooperativa Como a gente Vive trabalhando Assim mais Em companheirismo Em comunitário Eu sinto Assim que A gente O coração Da gente Sabe Impulsa Mais A gente Trabalha Assim com mais Ânimo Mas o mais animado É sempre Aquele que Começou tudo Eu sempre tive Esse ideal Essa vontade De querer mudar o mundo Sempre tive vontade De deixar o mundo melhor Quando eu morresse Do que quando eu nasci Nilton Alano Agricultor no Rio Grande do Sul É gente Que faz O Brasil se faz Com gente que faz Quase 30 anos depois O sítio Pé na Terra Volta a ser a nossa Menino dos olhos De Novo Hamburgo Na questão agrícola E eu Com 30 e poucos anos Mais ou menos Com a história Do Pé na Terra Fico lisonjeado Em estar aqui Diante dessa pessoa Que é Mais do que da minha família É o querido Ananta Alano Muito obrigado Meu querido Prazer Rafa Sabe perfeitamente disso Que coisa boa Querida Ananta Olha o sol nos iluminando Novo Hamburgo Tem condições de plantar Para a sua própria Merenda escolar? Tem mais condições De plantar Não só pra Novo Hamburgo Como pra todo esse anel Urbano Que cerca Lomba Grande Lomba Grande Tem exatamente Quase exatamente O dobro do tamanho De Novo Hamburgo Novo Hamburgo Tem mais ou menos 7 mil hectares E Lomba Grande Tem mais ou menos 14 mil hectares Nós temos Uma abundância de água Que é rara É rara A abundância de água Que a gente tem De água de qualidade Em Lomba Grande E solos Que não são Os melhores solos Agrícolas Mas que são Completamente Viáveis Para fazer agricultura Como a gente Já viu aqui Essa é uma das questões Importantes Já foi feito aqui Conta um pouco Sobre aquela época Há quanto tempo Mais ou menos Iniciou esse plantio E o que se plantava E se colhia Aqui em Lomba Grande A gente começou O projeto Da cooperativa City Pena Terra Começou em 1986 Em 88 A gente começou A entregar As cestas De verduras E produtos orgânicos Que quem é Daquela época Muita gente Novo Hamburgo Acho que tu Inclusive Quando criança Muito Comia muito E a gente fez Chegamos a Produzir O suficiente Para entregar 300 cestas Por semana Mas fazendo Feiras Novo Hamburgo Porto Alegre E abastecendo As lojas As lojas Naturais Naquela época Eram poucas Aqui do Vale Quer dizer que Imagina Num pedaço De terra Vamos dizer Que nós Usávamos Efetivamente Sem contar A parte Do laticínio Dos leitos Das vacas Que é uma área Grande Mas a área De horta Horta e pomar É uns 8 hectares 6 a 8 hectares Relativamente pequeno Se falando Em grandes agriculturas Que dizem Que a grande agricultura É a solução Para o mundo Então já foi feito Esse plantio Aqui Em Lomba Grande No pé na terra Eu só Vou te fazer Uma vez O professor Piero Machado Eu disse Eu estava falando Exatamente Que a agricultura De grande extensão A solução Da pequena propriedade Não é suficiente Para alimentar Todo mundo Precisa As grandes Como é que vamos fazer Agricultura orgânica Ou uma agricultura Nessa escala Em escala gigantesca Numa fazenda De 10 mil hectares E aí ele me olhou E me disse assim Uma fazenda De mil hectares É igual A 10 fazendas De 100 hectares Ou 100 fazendas De 10 hectares Ou mil fazendas De um hectare Ou seja Obviamente Que se Tu pode fazer Em uma escala Pequena Tu pode fazer Em uma escala Grande E somando Os módulos E qual é a vantagem De fazer Lomba Grande Eu fiz meu aprendizado Agrícola Na França E vim com toda Essa bagagem Do meu aprendizado E queria chegar aqui Botar tratores Motores Fazer tudo Mecanizado E aí me dou conta Que não Que a nossa realidade Era diferente Que era muito melhor Nós termos Usarmos A mão de obra local Criarmos empregos Criar uma relação Do homem com a terra Muito mais interessante Do que ficar Criando Ou seja Apoiando De uma maneira Decisiva A indústria Do petróleo Perfeito Exatamente Esse é um dos nossos motivos E não foi nada combinado Aqui Claro que não A questão desse nosso programa Dessa nossa ação Plantar para crescer Não tem roteiro aqui Não tem Não tem Claro que não É justamente isso É criar empregos Ele abusa Ele abusa É criar empregos Eu sou da casa Eu posso Na casa ele abusa Enfim É justamente isso Ananta É criar empregos Para a nossa cidade Nós temos uma Muitas pessoas Nesse exato momento Sem emprego E nesse exato momento Nós temos aqui Aras de terra Que não estão cumprindo O seu fator Que a terra Foi feita para produzir Alimentos para a humanidade Não é que ela foi feita Mas esse é um dos papéis dela E nós queremos isso Voltar o olhar Para o campo Que é a origem Do nosso país Nós somos um país agrícola Nós somos um estado Agrícola Rio Grande do Sul A sua origem é agrícola Também Novo Hamburgo Sua história Também é agrícola Depois a história Foi acontecendo E a cidade Deu no que deu Agora A agricultura Vai nos salvar A gente insiste nisso A solução Mais provável E existente Da nossa cidade É a agricultura Inspirado no Pé na Terra Nós vamos falar muito A gente já fala Há muitos anos Mas agora Nós vamos poder Trazer o exemplo Pé na Terra Pequenas cooperativas Pequenas propriedades Que produzem Plantar no chão Plantar na lateral E plantar por cima Nós vamos plantar Para tudo que é lado Otimização de espaço Como o David Ombram E o Bill Morrison Nos ensinaram Na permacultura Que nós vamos falando Ao passar do tempo Eu até te faria Um registro Na época Em que a gente começou Em 1986 88 Eu tinha Claro Que Para viabilizar A agricultura Em pequena escala Assim Era importante Primeiro Industrializar E segundo Alcançar o consumidor final Porque A estatística A matemática É É inexorável Com os agricultores Os agricultores recebem Entre 4% e 7% Sim Do valor Que o consumidor Paga pelos produtos Agrícolas E É muito pouco Então Não incentiva A produção Não incentiva A fixação Do homem no campo Então Para dar a volta Por cima Era preciso É preciso ainda Encontrar essa maneira De comercialização direta Onde O lucro Dos atravessadores Fica com Com O atravessador É Com as empresas Fica com o agricultor Se manter com eles Transferir esse dinheiro De volta Para o agricultor Porque eu fiz uma conta Na época Eu não sei como é hoje Porque eu estou afastado Da produção agrícola Agora Mas na época Eu fiz uma conta Que só o combustível Só o transporte De trazer As verduras De São Paulo Para cá Valia mais Do que a verdura Que eu recebi Que o cara Produzia aqui Então pode Você está caindo de maduro Não é só o transporte Que vem de São Paulo Vai até Porto Alegre Vai de Porto Alegre E vem para não ser onde? Esse custo de distribuição Era mais caro Do que o próprio produto O próprio produto Produzido aqui Pois é Eu digo então Vamos produzir aqui E vamos ganhar É um excelente preço De venda Se tu vai competir Com São Paulo Tu pode fazer Se tu ganhar O preço do produto Mais o frete De São Paulo O agricultor Para o dano ambiental Também Que não vai acontecer Sem contar isso Sem contar nada disso Só de uma visão Estritamente Econômica Dinheirista Até Se tu pegar A alface lá Custa 50 centavos Aqui custa 55 Um pouquinho mais caro Aqui Por causa da Da escala De produção Mas esses 50 centavos Deles lá Chegando aqui Ele precisa De custo Vai dar Mais 30 centavos De frete Então posso Se tu der 80 centavos Para o agricultor Daqui Ele vai ficar Mais feliz É impossível Uma questão curiosa Eu que deveria Conduzir a reportagem Ele levantou Esse assunto Que eu ia me esquecer Da questão De manter o dinheiro No homem local É isso aí O nosso projeto Também Em função De agregar valor Eu não posso Esquecer Dessas duas coisas Segurar aqui O dinheiro Na merenda escolar Que são 5 milhões Que estão indo Para fora Da nossa cidade Alguma coisa Tem ficado aqui Outra questão Fixar o homem No campo E pagar ele Não vai ter Nenhum atravessador Nesse projeto Que vai vir aqui Que nunca plantou Um pé de nada E que ganhou dinheiro E que historicamente O nosso país Foi assim Então é isso O projeto Também é isso O dinheiro Vai ficar Para quem planta Não é para quem Fica no meio Da história E esse mito Da agricultura Que foi levantado Também por ti Que lá naquele tempo Onde a agricultura Ainda não tinha Nenhum planejamento Porque a agricultura Nunca evoluiu muito Em questão de planejamento Se fizeram técnicas Novas de plantio Mas daí Para quem tem acesso A isso O pequeno agricultor Sempre ficou desamparado E essa é a questão Que eles estão largando Os filhos pensam O pai Se mata trabalhando Para não ganhar nada Eu não quero isso aqui Para mim E a realidade Não é essa As pessoas vivem bem No campo Se tiver um pequeno auxílio E por isso Que a gente faz questão De lembrar o Pé na Terra E vir aqui falar contigo Nesse primeiro programa E nós vamos mostrar O comercial do Boomerindus Que é uma coisa Que nos emociona Há muito tempo já Que já estava escrito Na nossa história Que nós voltaríamos A ser rural Mas lembrando disso sempre É pequeno São pequenas ações Que vão nos trazer Um grande resultado A gente não quer Fazer grandes plantações Que vem a monocultura Aí vem o veneno Aí começa Não é aí Não é Nós vamos errar de novo A gente já errou uma vez Na questão de só cuidar Das empresas Indústria em Novo Hamburgo E o sapato foi embora E a gente está morrendo afogado Agarrado numa caixa de sapato Então a agricultura Veio para nos salvar Com certeza E aqui juntamente Do Pé na Terra E é uma honra Falar contigo A gente vai conversar Mais vezes Mas é isso A gente quer Nascer de novo Essa história Eu preciso falar Nós vamos mostrar O vídeo do Pé na Terra E isso vai acontecer de novo O Vale dos Sinos Que antes não produzia nada A história está se repetindo 30 anos de novo A agricultura Aqui na Lomba Grande Tem realmente condições De alimentar a cidade Nós podemos alimentar A nossa cidade E o cordão urbano Que cerca Esses 14 mil hectares É só A gente ter Uma organização Um bom projeto Que a coisa vai funcionar Com esse olhar E com esse sorriso Por favor É isso aí Querido Obrigado Obrigado Seguimos no estúdio Com imagens de Aurelio Com imagens de Aurelio Decker Faltou o final da fala Eu fui censurado No final O meu câmera Me deixou empenhado Eu levei o velho junto Para gravar Então Vamos lá Essa matéria Foi gravada Domingo agora Lá no Sítio Pé na Terra Com essa pessoa Sabe aquelas pessoas Que a gente tem Adoração Quase um endeusamento É esse cara Então eu faço questão De trazer ele Como o primeiro programa Para esta matéria E antes ali Vocês viram O comercial do Bamerindus Era um pequeno documentário Que o Bamerindus fazia Isso até virou Virou assim Uma coisa comum Se ele dita aqui no Vale Pelo menos Quando uma pessoa Fazia alguma coisa A gente dizia Fulano de tal É gente que faz Então O Newton Alano Na época Ele saiu nessa Nessa campanha Que o Banco Bamerindus fez Já o extinto Banco Bamerindus E ele foi o que saiu No intervalo Do Jornal Nacional Na década de 90 Mais ou menos Então Esse movimento Que o Pé na Terra Iniciou Há 30 anos atrás É mais ou menos O que nós estamos Trazendo agora de volta Na época Eles faziam Para as feiras Como ele explicou Para os assinantes E alguma coisa Vendida no comércio Agora o foco Do nosso projeto É a merenda escolar Eu anotei aqui Uma coisa importante Nós temos Aí a A matéria de segunda Essa foi O começo Não faltou cortar Foi de propósito Nós deixamos ali O começo Porque foi Câmera, Rec e Play Nós saímos gravando E falando E o finalzinho também Nós deixamos ele de propósito Porque as matérias Geralmente são editadas Só a parte boa Para encerrar Já que nós estamos Chegando no final Deste programa Eu preciso registrar Que Com a benção Do Newton Alano E o Sítio Pé na Terra Nós estamos falando Sobre possibilidades reais Nós estamos falando Sobre coisas feitas Quando a gente fala Sobre alguma coisa E é apenas um projeto Ou uma estimativa Ou uma achologia É uma coisa Quando nós falamos Sobre pessoas Que já fizeram E números reais Nós temos então Esse embasamento real O Sítio Pé na Terra Plantava sim Orgânicos Com mão de obra Local Familiar Esse valor Que foi dito antes Aproximado De 6 milhões Da merenda escolar É só de Novo Hamburgo Nós considerando Toda a nossa região Aqui Daqui até Porto Alegre Nós podemos falar Em torno de 140 milhões De reais 140 milhões De reais Se Novo Hamburgo Conseguir Captar Esse valor Aproximado Claro É aproximado Pode ser mais Pode ser menos Nós estamos falando Em 140 milhões De reais Isso dá mais de Um milhão Bem mais de um milhão De reais por mês Para a agricultura Que está lá parado E o grande valor A ser considerado Não é esse 140 Ou os nossos 6 milhões De Novo Hamburgo Mas o quanto Vai movimentar No setor Porque vamos lá Nós precisamos Ter ovos de galinha Para entregar nas escolas Então o valor Dos ovos Digamos Exemplo 500 mil reais Mas para gerar Esse produto Quanto milho Vai ser comprado Para as galinhas Quantos pintinhos Nós vamos ter que comprar Na própria região Vamos comprar local Não adianta Comprar de São Paulo Vamos produzir aqui Os filhotes Vamos produzir aqui As mudas de alface Porque então Nós temos o valor final Que é a meta Mas nós temos também Todo o setor Que vai envolver Para lavrar essas terras Vamos contratar Alguém daqui Para lavar a própria terra Eu não sou economista Não entendo nada de economia Mas eu entendo De números lógicos Se nós temos um valor Nós temos a terra E nós temos a oportunidade E a necessidade Cabe a nós Fazermos isso Para encerrar Quanto a minha participação Nisso Quem está me olhando Não me conhece Muitos não me conhecem Vai dizer O que esse surfista Quer falar sobre agricultura Esse cara nunca plantou Um pé de alface Eu moro na área rural Há mais de 20 anos Já E em 2010 Mais ou menos Eu tive uma oportunidade De participar De uma ação Parecida com o do pé na terra Nós tínhamos Área disponível E eu tinha Uma hortinha pequenininha Os meus amigos iam lá E compravam as verduras Eles disseram Cara planta para mim E eu compro de toda semana Eu fiz o mini 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 Pé na terra Lá no sítio nosso Na praia E eu tinha 30 famílias Que eu entregava cestas Uma vez por semana Então Eu faço parte Desse projeto Eu não vou ficar só aqui Falando sobre ele Nós vamos estar lá também Plantando Chegando ao final Do nosso tempo Eu preciso só mandar Um abraço A uma família especial Que está nos acompanhando A senhora Fátima O seu Marcelo E o Adamastor Fica o nosso Muito obrigado Pela A nossa Audiência Queridos E raros Telespectadores Até a terça-feira que vem Nos vemos na internet também Muito obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri